Sejam muito bem-vindos aqui a nossa live de Kera Bridge of Spirits, o jogo que tá conquistando aí a galera, tem um monte de gente dando 10, a Lu tava me falando das análises, eu não li nenhuma porque eu estou fazendo análise do jogo, né, então não quero me influenciar, mas a Lu falou que a galera já deu uns 10 aí, né Lu? Falei, inclusive falei que eu não tinha dado 5 sem querer, mas na real era 8, então tem aí 10, 9, 8, tem de tudo. Caramba, então a gente vai conhecer aqui um pouquinho do jogo, eu não joguei nada, tá gente, eu deixei pra jogar aqui em live, fazer aqui essa primeira hora aqui no YouTube e também fazer essas duas horinhas aqui jogando na Twitch, vamos lá então, vamos começar o jogo e obrigado a todos vocês, deixa um like aí quem tá assistindo a primeira hora no YouTube E se você não segue a gente na Twitch também, vai lá, se inscreva, siga a gente na Twitch, no YouTube, no Instagram, no Instagram não, que é junto com o Tecmundo, mas pode seguir também, é junto com o Tecmundo. Então segue nós, segue em tudo e vamos começar. Kena Bridge of Spirits, então vamos ver se é tudo isso mesmo que o povo tá falando. Escolha a dificuldade, modo história, guia espiritual, guia espiritual especialista, guia espiritual mestre, como o de guia espiritual, né, no modo normal. O modo meio termo é sempre o melhor da vida. As habilidades do Hot recarregam ao receber dano, os inimigos são agressivos. Modo história é passivamente ao receber dano. São menos agressivos e causam menos dano. Hot recarregam ao causar dano, os inimigos são muito agressivos e causam mais dano. Tá bom, vamos no guia espiritual. A gente fala pra você pegar a mais difícil de todas já no chat. Não dá, não dá, a mais difícil de todas não dá. Quem que tá no chat aí? Quem que tá me desafiando? A gente tem, ó, calma, antes do desafio a gente tem o Joãozinho, o carregador do LOL. Esse é o nome dele na Twitch, mas... Isso, é, tá escrito, tá escrito, inclusive, é na certidão de nascimento dele que tá escrito. Exatamente, e aí a gente também tem, assim, a melhor conta da Twitch inteira, que é Tomas Compras Online. Tomas Compras Online, melhor, melhor conta, melhor pessoa. Quando só tem gente famosa na live, realmente. Maravilha. Os dois aqui, ó, é a duplinha mais famosa do jornalismo gamer. Isso, com certeza. E tem o seu desafiante, o Gagrão, que falou, opa, comprei esse jogo ontem, tô muito ansioso pra jogar, pega a dificuldade mais hard. Então vamos lá, vai, vamos pegar a dificuldade mais, mais dificinha? Vamos ver como é que é? Guia espiritual especialista. Não, o mestre não dá, tem que zerar pra jogar na mestre. Preciso. Então vamos lá, vamos na especialista, vamos ver qual é que é. Quase invisível, gente, eu sempre me confundo com isso, eu fico quase invisível, quase enxergo isso aqui. Bom, vamos lá. Eu nunca coloco, eu sempre coloco de uma maneira que eu consigo enxergar maravilhosamente bem. Então vamos lá, vai. É o meu segredinho. Vamos, bom, tá, tá bom, tá ótimo, tá lindo. As máscaras de madeira únicas são esculpidas para homenagear os mortos, elas são colocadas em templos sagrados. Essas máscaras gradualmente retornarão ao pó, retornarão ao pó, simbolizando a jornada pacífica do espírito para uma próxima vida. Nem todos os espíritos conseguem viajar nesse caminho sozinhos. Lidando, tem uns V ali que não deveria ter, lidando com traseiras do passado, não deu tempo ali, muito rápido. Perdão. Rápido de madeira. Esse é o verdadeiro desafio dessa temporada. Isso, o hard é isso, as legendas passam muito rápido, você não entende nada do que tá acontecendo. Hum, exatamente. Tá bonito, tá bonito, vou falar com vocês. É, eu ia falar, tá bonito. O Gagão falou, bora ver quanto tempo vai demorar para ele morrer, que isso. Verdade, verdade. Ah, se eu escolher a mais difícil, tem que ter desafio, né? Tá certo. Pressione L1 para pulsar. Tá bom. Achei exato. Ah, é bonito, olha só a ambientaçãozinha aqui, bem bonitinho o 3D dela. Me fala um jogo de Playstation 5 que não é lindo, maravilhoso. É, não, isso é difícil, né? Bom, vamos lá. Pulinhos, pulinhos, X pula. Só para me ambientar aqui. Bolinha, dá umas cambalhotas. Quadrado eu não faço nada ainda. Triângulo eu não faço nada ainda. Como nós vimos, o L1 é pulsar. Olha lá. O R1 eu dou uma cacetadinha. Beleza. O R2 eu dou uma cacetadona. E o L2, nada ainda. Beleza, tá bom. Já me ambientei. Pulsar serve para ligar as luzes, é isso? É, pelo menos para te dar uma, não sei se é uma direção. Acho que liga todos, é, esses cristais aí. Oi, fantasma. Ixi, tá rolando um estresse aqui nessa água aqui. Ah não, só tá caindo do céu, só. Eu vou pulsando para ligar os cristais. Ah, dá para segurar e você cria um... Uma redoma. Beleza. Vai ver também, ó. Sei lá, deve ser importante acender os cristais, não sei. Vou seguir o caminho, vou seguir os fantasmas. Eu adorou que o seu menção que o R2 dá uma cacetadona e o R1 dá uma cacetada. É isso, mas é... É nesse o processo, cacetadona e cacetada. Eu sei nadar, gente? Será que eu sei nadar? Vamos lá. Sabe, ela não é o CJ. Beleza, tudo bem. Eu pensei a mesma coisa. Será que vai ser que nem GTA que eu sou a casa do meu. Aperto aqui e nada. Ah, tá. Eu tenho que pulsar ali para acender o cristal, é isso? É, ó. Vai pulsando de cristal em cristal até chegar no cristal que eu queria. Beleza. Tem uma vibe meio Zelda aí, sabe que Breath of the Wild criou esse vídeo? Isso, foi. Breath of the Wild que inventou Kena. Calma. Eu tô no difícil, então eu olho para baixo antes de pular, não sei, vai aqui. Bruno Kim chegou no chat falando boa noite, seus lindos. Boa noite. Seja muito bem-vindo. É, hoje vocês não vão poder ver toda a minha lindeza, porque... Tô sem a Playstation Can, gente. Perdão. Na verdade, o Hugo tem sonho em vocês quando ele não vem com a... É. Pra vocês não se distraírem com a cara dele enquanto ele tá me olhando aqui. Esse é meu lar, minha vila. Aí, rapaz. Tire-se de volta, espírito de guia. Já vai ter treta, já vai ter treta. Use o R1 para ativar o ataque leve e o R2 para o ataque pesado. Não, prefere o cacetado e cacetadona. Cacetada. Olha, tem um combinho. Nossa, meu Deus. Tá. Dá pra carregar? Dá. É, a cacetadona dá pra carregar. Beleza. Bolinha pra esquivar. Vem, querido. Vem. Isso. Só que graças a Deus eu não tenho estamina. Ai. Nossa, o tanto de dano que dá. Gostei, não. Toma, toma. Toma. Beleza. Ih, rapaz. Tem alma lá. Você viu? Eu ganhei 10 bagulhinhos. Ih, é Dark Souls. Tá. Pera. Beleza. Eu ganhei 10 bagulhinhos. Eu vou pulsar aqui, ó. Acender os cristais tudo. O Gregão falou que a iluminação desse jogo tem um ar super legal. Parece suspense e a trilha sonora é muito boa. Já chega e está lindo. É, a... A ambientação dele é muito legal, meu irmão. Eu gostei. Eu quero ir lá pra fora pra ver se a luz muda muito, sabe? Porque é sempre... Ó, mas parece que sim, ó. Porque, ó, quando você vem aqui, ó. Ó. Você vem aqui, ó. A iluminação muda bem. É bem legal isso. É, não sei se você reparou que quando está lá mexendo a câmera tem algumas partes... Ó, é... Tem alguma coisa branca em algum lugar, acho que é um glitchzinho. Quando você mexe a câmera meio rápido. Ah, tá. Tô vendo. Eu vi ali, vi ali, vi ali. Mas eu acho que é esses pontinhos aqui. Eu acho, tá? Acho que é esses pozinhos voando aqui, ó. Pode ser. Bom, beleza. Vamos ligar aqui. Ele tem... Ah, vai ter uns pozosli. Vai ter uns pozosli. É. Vai ter... Poosli e... Combate. E quanto tempo vai morrer. Essa é a porta. Isso. Coloquem minutos. Quanto tempo você vai ter e vai falecer. Tá, deu certo. Tá. É o início de todo o jogo, né? Uns pozoslizinho meio... Uns pozoslizinho meio de boa. Aquele aqui começa pra... Pessoa que nunca teve um videogame... Isso. ... nos anos 90, pra aprender como é que é um plano. Oh, oh. Gostei, gostei, gostei. Que bonito. Você sabe que você tá jogando no modo performance e qualidade? Não, mas é uma boa pergunta. Vamos ver aqui. Modo desempenho. Então eu tô com... Ó, o modo desempenho é FPS em 60 e 4K Upscaling, tá? Não é o 4K nativo, né? Que é o Upscaling. E nós temos o 30 FPS com resolução 4K nativa. Mas eu vou colocar no 60 FPS, porque eu prefiro o 60 FPS. Até porque a Twitch não transmite em 4K, né? É. Ela só transmite em 1080, então, tipo, nem adianta. Eu vou deixar no 60 FPS mesmo. Vamos lá aqui. Vamos procurar aqui. O João falou que todo jogo só pode ser uma cópia de Dark Souls ou Breath of the Wild. Isso, só. Não tem outra opção. Interagir. O Gagrado é outra opção, que é ou isso ou o Batman Arkham. Verdade também. Na época do Batman Arkham. É verdade. Na época da franquia Batman, todo jogo era... Olha, parece Batman. Tem combate. É tipo Batman. É verdade. Beleza. Tá tudo bem aqui. Gostei da iluminação do jogo, viu? Gostei. Tá bem bonitinho. Eu perguntei até pra saber se mudava algo no modo que prioriza o visual. Mas o Gagrado falou que ele viu um vídeo e não tem diferença entre desempenho e fidelidade em questão de gráfico. Só resolvido. É, porque é 4K upscaling, né? Se você tem uma televisão 4K boa mesmo, tipo, não vai fazer muita diferença. Tinha umas crianças ali. Agora o jogo vai ficar difícil. Tem que cuidar de criança. É. Aí é. Não sei se foi intencional, mas ele tava meio lento, né? No comecinho da... O que é que sim? Hmm... Onde ele foi? Ah lá, as máscaras de madeira que tavam falando. Nossa, é muito Brimworks. Certo, tem uma carinha, né? Eu creio que esses olhos enormes. Nossa Senhora. Você já ganhou. Ah lá, gente. Tá tudo bem. Tem um... Tem malefic... Não, tem mal no jogo. Tá tudo bem. É só os bichinhos que brilham. Uma coisa fofa. Oi, lá. O Evelson Rodrigues chegou falando. Olha que jogo mais lindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, eles são... É tudo espírito. Bom, falou lá no comecinho, né? Naquele texto que alguns espíritos não... É... Não faziam a travessia, né? Algo assim. L1 para interagir com a nuvem de Hot. É isso. Ah, eu tenho que coletar. 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 Bonitinho, desgraçado. Ah, é bonitinho. Olha, ele tem a mofadinha no pé. Ah, 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 ah. Pokémon bom? É isso? Não. Isso. Bom, tá tudo bem. O que aconteceu aqui, pequeno? Ah, 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 ah. É, a gente, vamos dar uma olhadinha agora, a gente acabou de começar o jogo, assim, por enquanto não notei nada de ruim, não notei queda, uma cutscene ali começou meio, não travado, mas parece que deu uma, caiu e voltou rapidinho o FPS, só no comecinho, parece que quando entrou na cutscene, mas talvez pode ser intencional também, não sei. É, começamos agora o jogo, essa é a primeira hora que a gente vai jogar aqui, vamos mostrar no YouTube. Ah, olha só, o VH fez uma informação pra ele, ele falou que ele viu, tem vídeo mostrando que o jogo em si tá travado em 60 FPS, praticamente toda, mas os cutscenes são em 30 FPS. Ah, perfeito, é, realmente, deu pra perceber que na hora que a cutscene começou, deu aquela, aquela quedinha que você repara, quando cai, você repara, mas depois o olho acostuma e você não repara mais. Isso aí é, é, ah, legal, muito obrigado, bela informação aí. É, ele complementou, aí quando muda do gameplay pra cutscene, ele vai cair no frame até chegar a 30, por isso faz parecer um lag, é, realmente, deu aquela estranhada, né, quando começou a cutscene. Ah, ó, ela tem pulo duplo, ó, aprendi a esquivar com estilo. Ah, como é que eu fiz aquilo? Ah, tava mó legal, como é que faz? Ah, nem queria mesmo. Eu tava no estado, por exemplo. Ah. Tudo é na base da pulsação, aqui. Aí, coleta. Aí, é outro bichinho? Nossa, esse é grande. Chonky. Ah, Rote encontrado, encontrei um de cinco. Vai ser que nem os Koroks do... É, é. Breath of the Wild. Tá vendo só? Vou sair por aí, vou sair por aí pulsando até encontrar tudo. Que isso? É uma live de família. Vou sair pulsando. O do Sutana, o Sutana chegou, olha só. Grande, Du, bem-vindo. Ele farou a gameplay dele de Kena pra mim. Olha só. Muito obrigado, Du. Vamos ver aqui. Acabamos de começar, Du. Nem conheço o jogo ainda, vou trazer análise pra vocês. Logo mais, ó. O Du falou que não é melhor que Tales of Arise, mas tá bem divertido. Ah, é. Tales of Arise, estou... Estamos fazendo a edição da nossa análise, inclusive. Deve estar amanhã já no nosso canal. Fiquem ligadíssimos. E pra vocês que estão assistindo aí no YouTube, depois da live aqui, confiram também a análise do Kena. Confiram a análise de Tales of Arise. Confiram todas as nossas análises, que estão muito maravilhosas. Que as pessoas incríveis fazem essas análises aqui, ó. Ah, vamos pulsar de novo. Isso. Agora todos são grandinhos? Só aquele ali que é anãozinho? Tadinho. Ó, peraí. Pressione pra interagir com o Hot. Dançar, espirrar, beijar... Espirrar? Beijar? Como assim? Como assim espirrar? Espirra neles aí, que é o que acontece. Espirrei. É isso. Dançar. Dança, querido. Ah, é o pequenininho na minha cabeça que dança. Ah, não. Olha lá, todos eles dançam assim. Pequenininho começa. Tá, beleza. Dá um beijinho. Beijinho. Tá, eles... Olha lá. Ó, coisinha fofa. Ah, que lindo. Tá, beleza. O que mais que tem? É isso. Fica ali em pé. Tá bom. Beleza, vamos continuar aqui a nossa exploração. O Dulce pensou que ele perdeu o save dele do Tales. E vai ter que olhar de novo. Nossa, quanto tempo tava? Ah, as crianças, eu vi as crianças. Peraí, tem um negócio vermelho aqui. Será que é agora que o Han vai morrer? Ah, collect mais hot para purificar a zona morta. Tá, tá, tá. Ele tava com 60 horas. Nossa, eu sinto muito. Que coisa horrível. Beleza, eu vou vir por aqui. Abrir um baú. Tem que pulsar para abrir o baú também? Não. Triângulo. Toma as compras online, que é conhecido também como a melhor compra do Twitch, falou que Kena sentadinha menos bichinhos é o melhor momento dos games. Muito bonitinha, muito bonitinha. Ó, coletei quatro, são cinco. Beleza, deve estar por aqui. Ou não. Eu vi alguém falando no Twitter, acho que hoje ou ontem, que Kena lembrou pra essa pessoa muito jogos de Playstation 1 e Playstation 2, que era uma coisinha assim mais simples, que você ia só lá fazendo um objetivozinho. É, então, negócio sem compromisso, né? Uma coisinha mais tranquila e tal. Hoje em dia, tudo você tem que fazer uns bagulhos complexos demais e tal. Tudo tem uma narrativa muito pesada. Beleza aqui, não. O Mano Brava aqui falou menos Last of Us e mais Kena. Exato, exato. A gente tá precisando de uns jogos mais assim. Sabe o que eu senti muito? Eu acho que o jogo que melhor fez, assim, ultimamente, foi o Spider-Man. O Spider-Man faz isso. Ele é uma gameplay leve, de boa, mas mesmo assim tem esse negócio de ser um jogo grande, triple A, fodão. Sabe? Mas ele tem uma gameplay bem de boa, uma gameplay calma, assim, e tal. É, eu tô meio saturada, assim, de jogo mais pesado de narrativa. Eu só quero não pensar. Eu só quero ir lá e jogar uma coisinha que nem eu fazia antigamente e quando eu quiser pausar e parar, beleza, entendeu? Tanto que eu não tô ligando muito o jogo single player por isso. Faz sentido. Eu não penso, né? Deixa eu ver, vamos ver se tá aqui o outro que falta. Pulsei as rochas tudo e não me deram nada. Olha só, engraçado. Ó, aquele negócio ali foi alguma coisa, aquela pedra ali abre. Só sei disso. Só sei disso. Eu preciso de cinco hots. Ela se pendura também, deixa eu ver, pera aí. Eu vi ela se pendurando. Deixa eu pular aqui, mais perto da beira aqui. É, ela se pendura também, tá? Ah, dá pra você agarrar a borda, ó. Legal. Ó, eles ficam nadando, olha lá. Bonitinho. Tá, beleza. Será que eles viram um grande hots quando você jantou assim? Boa pergunta. Um hots gordinho? Tá, aqui eu achei, foi onde eu sentei pra conversar com eles. Ah, em três correm, vamos saber. O que é normal nos jogos assim. Ah, tá, talvez dê pra vir por aqui. Aqui eu peguei algum, tem mapa? Tem alguma coisa assim? Não, não, tô muito mal acostumado. Nada de mapa. Tá, o VH discorda do João, Mas ele concorda com a parte do Spider-Man Que é o jogo favorito dele Já que você vai andando por não é de boa Mas ele também falou que a história do Spider-Man Pode ser bem pesada. Sim, ela é assim, sim. É que ele tem uma mescla, né? Ele mistura bem. Ah lá, não falei que é aquela pedra abria? É, ó. O Juan, às vezes, não sabe, Mas ele conhece tudo de pano. É o mestre puzuleiro do Jogger. Puzuleiro, isso. Vai dar ruim. Porque, ó, não... Existe um jogo que não tem um segredo atrás da cachoeira? Não, não tem. Não existe isso. Se tiver, tá errado. Se tiver um jogo assim, esse jogo tá errado. Foi feito errado. Olha aí. Beleza. Agora a Hot pode... Sua equipe de companheiros cresceu E agora você tem a ação Hot disponível. Pressione quadrado para enviar o Hot a objetos no ambiente. Colete Hot para subir de nível E ganhar mais ações Hot. Olha aí. Tá bom. Uma coisa meio Pikmin até. Né? Não sei se você jogou. É um jogo extremamente trágico e triste. Trágico e triste. Vamos mandar o Hot quebrar tudo aqui. Eu literalmente parei de jogar Pikmin Porque eu fiquei muito deprimida. Nossa senhora. Sim, porque seus Pikmin morrem Se você não consegue salvar eles E você tem que assistir eles sendo assassinados por gente. Que horror. É horrível. É um jogo maravilhoso, mas é horrível. Olha só que bonitinho. Beleza. Deu tudo certo. Mandei meus Hot destruir o coração da... Da maldade. Da maldade ali. O negócio do mal. Ah, o Gagral falou ainda bem que os Hot não morrem. Graças a Deus. Nossa. Tristeza dos esses bichinhos morrer, gente. Pô, mordão. Tá, eu vou nadando. Vou subindo aqui. Vou subir aqui. Vou subir aqui. É, eu pergunto qual o nome do jogo que eu falei agora. Pikmin. Pikmin, é. Tem um, dois e três. Então, quando vai ter mais um Pikmin aí, Eu não sei se a senhora não entende qual a gente vai acabar também. Ah, você só tá me indicando que dá pra pular aí. Tá, eu entendi. Tá bom. Vamos lá, né? Já que ele tá me indicando. Deixa eu só ver pra lá. Não tá aí nada, ó. O João também parece que gostou bastante da música do jogo. É, a música é bem bonitinha, bem calminha. Pelo menos por enquanto ela deve ter uma pegada mais... Mais sinistra, ó. Ela vai mudando. Eu vou chegando perto da zona morta, ó. Ó, atenção. ROT está assustado e se escondeu. Ataques inimigos podem acumular coragem Em combate, gaste coragem para executar ações de hot Ok, tá bom As gotas de coragem podem se formar no mundo Colete as gotas de coragem com seu pulso Ou toque nelas Para acumular coragem mais rápido Tá, vamos lá Não, não é quadrado que bate Hot está pronto Ele pode destruir corações da zona morta Ou prender inimigos Pressione o quadrado rapidamente para liberar seu hot a objetos no ambiente Segure L2 para mirar E pressione o quadrado para prender os inimigos Ah, quero prender os inimigos Vai Boa É, mas eu tenho que destruir essa boneca aqui, não tem? Tem, tem É, então Não, gente, cadê? Pera Ah, ele me bateu antes Acho que eu tenho que acumular mais coragem Aquela rodinha ali é coragem Tem que ficar batendo nos bichos mesmo Eles não querem morrer Aí, acho que agora dá Agora dá Vai, gente Opa Quase morri É, tá no especialismo aí Ah, esse ataque é bom Joga os caras para trás Beleza Ah, minha vida vai recuperando Depois que eu termino a luta Ah, isso é bom O Gagal perguntou É que eu pedi para você comentar sobre o DualSense porque a empresa parece prometer o suporte completo das sensações É, o que eu reparei até agora aqui É, o controle treme à medida que eu bato nos inimigos, tá? Tem um impacto É, o peso do ataque, do ataque da cacetadona É, ele, o R2 fica um pouquinho mais preso, né? Ele tem o peso do ataque Você sente que é um ataque mais pesado mesmo O R1 é bem mais levinho Você fica pertinho, vai de boa Mas o L2, para mirar, ele é soltinho, tá? Tanto é que eu faço assim, ó Ele vai ficar mirando toda hora Agora, para bater, não Para bater, ele dá uma travada Porque o R2, ele é uma porrada mais forte Então, ele tem uma resposta legal Vamos ver quando eu tiver coisa de tiro, assim e tal Porque, se não me engano, ela tem um arco, né? Eu vi nos vídeos que ela usa um arco É, aí o negócio de resistência vai aparecer Mas você sabe que eu vi algumas pessoas falando Que depois de algum uso A resistência do Trigger tinha passado um pouco, né? Não sei se chegou a acontecer com você, com algum jogo Então, não aconteceu comigo Mas também pode ser uma impressão, tá? Porque o jogo pode usar resistências diferentes Dependendo do jogo, né? Eu sei que o FIFA, né? Inclusive, quando você começa a jogar com um jogador no campo Que não tá cansado A resistência é menor E conforme ele fica mais cansado, a resistência aumenta Ah, da hora, isso é legal Então, às vezes é esse tipo de jogo Ah, ali Ah, eu ia perguntar se era no console É, no PS5 É, no PS5 Beleza Ok Deu tudo certo Você e as crianças As crianças estão me levando Um caminho Terrível Como elas sempre fazem Como sempre Vamos vir pra aqui Vai, Hot Hot pode envolver certos objetos no ambiente Pressione o quadrado para que o Hot colete um objeto Indique ao Hot a direção com L2 E pressionando o quadrado Tá bom É, é bem parecido com o Pikmin Pra quem não jogou Você coletava Pikmin Se nem o Ruan tá coletando os Hot E ele Você mandava eles Realizarem ações Que nem o Ruan tá mandando Assim Com o analógico e tudo mais Eles faziam exatamente as tarefas Peraí, vem cá Vem cá, gente Vocês podem fazer alguma coisa Com seu barato aqui? Ah Ah lá, tá vendo? E o que que isso faz? Eu vou jogar manga nos inimigos agora? Vai jogar manga Ah, eles comem, ó Que lindo Ah, será que isso tem umas fortinhas? Sei, dá Ou é só um momento fofo, na real É Vai lá, gente Segura essa bodega aí Venham pra cá O Du falou que ele tá jogando PC E as configurações são meio pagadinhas E que a otimização lá podia ser melhor É que eu posso estar enganado Mas originalmente era um jogo de Playstation mesmo É Não sei se ele faz o mundo que tem que ser no Playstation Vou subir aqui agora Obrigado, gente Vocês são ótimos Pode soltar a pedra aí Vem pra cá Ah, vocês aparecem no lugar já Caraca, qual que é a diferença de você simplesmente abrir a tampa? Você precisa mesmo bater o cajado pra fazer mágica? Se você tivesse um cajado desses Você ia realmente fazer as coisas inconvencionais É, talvez Talvez você tenha um ponto aí Beleza, vamos vir pra cá Sim, pra ter um mundo em que Pra você fazer as tampas do box Você só precisa mexer um cajado Nossa Mágico Tá, levantei a raposa Era isso que eu precisava fazer? Levantar a raposa? Tá boa, querida? Tá boa, né? Falta uma raposa Será que tem que achar o cajado? É verdade Tá faltando uma raposa O gagal falou que a experiência dele com docência É que ele tem dois controles Um usado e um mais novo A diferença nos triggers é bem grande O usado já perdeu boa parte da resistência Mas você só percebe se você comparar diretamente Hum É Tem essa, né? É normal, né gente? Um produto usado que ele não usa Vai ficando mais Pega um analógico novinho De um controle A questão é que não foram anos ainda, né? É, ainda não Mas E o docente pode ter O disc também, né? Aí é triste É Os meus não deram Pelo menos por enquanto Já que o meu do Switch demorou Eu comprei em 2017 Ele foi da Drift ano passado Porque assim Aparentemente eu passei 400 horas jogando em uma coisa Meu Deus do céu Então demorou pra aparecer o Ih, rapaz O bichão do mal Deixa eu te ajudar Eu posso curar esses espíritos E restaurar o balance Para a força Olha aí Tinha meio suspeito Eu sei que você é kind Você sensou o poder que flui por essa terra Mas Você não entende completamente Sempre tem uns caras que querem usar os poderes de uma maneira do mal Eu não queria isso Se vocês quiserem me dar poder Eu prometo o sequel Eu prometo Eu prometo o早o Eu amo Eu prometo O governo Eu prometo Eu prometo olha achei achei meio errado eu usar hots e ele usar esse malucão aí achei um pouco o escudo e tá caraca vem só o palhação vamos aqui ó ai ele quebrou meu escudo ia acertar seria bem legal acho que faria sentido eu tô acostumado com darmos que você dá uma porrada e sai correndo já é assim que eu jogo demon souls dark souls eu dou uma porrada e sai correndo que não doido roda até para carregar ah segura ele segura ele vamos descer o cacete nele agora e aí tá sendo que só porque os bichinhos são pequenos é fraquinha o otário o pé tem que chegar mais perto e aí ó sua corrupção e morte aí ó que não tá ruim mas dá para melhorar né tem costuma ter esse problema né como é que tá o days gone então ninguém falou nada nem bem nem mal nem nada tipo só não falaram esse é um mas quando ele foi anunciado eu achei que ele parecia interessante mas é que demorou um pouco um pouco para sair quando saiu não falou um pouco eu gosto de days gone eu não tenho nada contra ele não não é não é o jogo daquela qualidade do dos triple a que a sony costuma fazer mas depois não for first party é tipo a first party é mas enfim eu achei ok opa ó uma legenda em inglês aí no meio das legenda em português e olha lá só que aconteceu a mesma coisa com o de ar full skate e olha lá 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 as crianças agora tem exigência não 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 leva o que eu quiser e olha lá 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 as crianças agora tem exigência cara de vareta eu vou ajudar o taro olha agora eu tenho 50 mil hot não tem oito só tá tudo bem o duro falou que days gone tá ótimo no pc roda liso melhor que no ps4 olha aí não é isso gente eu sou completamente favor de levar os jogos de da sony para o pc eu também tem que levar mesmo da nintendo também tinha que ter se splatoon tivesse sido lançado no pc ele ia ser muito mais é verdade eu acho que ia ser mais legal eu acho que ia fazer tanto sucesso quanto o overwatch sabia também assim é muito bom é muito muito bom o jogo é maravilhoso com a aquele controle horrível de aí bonito a começou o jogo gente olha aí e aí foi o jogo o teoro o rodrigo chegou falando que lindo que jogo lindo exatamente agora tem uma a palavra olha aí você pode acessar o mapa quando começa o jogo olha tem vinte e quatro hot aqui para coletar vinte e um chapéus chapéus tá tem oito templo das flores 3 correios espirituais e Seis baús amaldiçoados. Tem umas melhorias lá. Você faz um upgrade. Gostamos. Nível do hot. Você tem que... Olha o nível do escudo. Isso aqui você melhora o que? Enquanto corre, pressiona R1 para realizar rapidamente um ataque arrebatador. Vai arrebatar. Vai dar uma cacetada arrebatadora? Isso. Martelo. Segura R2 para criar um martelo de hot. Que pode golpear a distância. Olha aí. Legal. Isso aqui é o que? Ah, Recarry Hot nível 2. Depois eu descubro. A força do escudo aprimorada. Legal, legal, legal. O Du está indo embora. Estamos abandonando. Você acredita? Olha só. Que absurdo. Falou que vai voltar para jogar porque ele está duas horas na nossa frente. Está correto. Está correto. Vai lá, Du. Bom jogo, cara. Obrigado por passar aqui. Ah, vamos lá. Enquanto corre, pressiona. Ah, eu posso liberar esse aqui já. Mas não achei isso aqui muito interessante não. Acho que o martelo é mais legal. Vou guardar 150. É legal. Ah, não. Espera aí. É contra-ataque de defesa esse aqui. O martelo é outra coisa. O martelo é esse aqui. Isso de 100. Deixa eu ver o que é esse contra-ataque. Pressione R1 após desviar de um ataque para realizar um ataque giratório. Está começando a ficar complicado esse combo já, gente. Calma. Tá. Estava vendo aqui. O jogo demora mais ou menos 10 horas para zerar. Eu acho que está ok, né? Mais ou menos o que eu espero desse jogo. É. O maior que o Resident Evil. Ou do tamanho do Resident Evil Village. É, o Village foi rapidinho mesmo. Mas é... Eu acho que... Eu sou a favor do jogo. Eu também. Eu acho ok. Eu acho ok. Se o jogo tivesse um preço justo aqui no Brasil... É. Né? Seria super ok. De verdade. Exatamente. É basicamente isso. Porque assim, eu não quero ficar também... Sei lá. 40 horas num jogo super arrastado. Você só quer que a casa... Quando você está jogando alguma coisa... Você fala assim... Eu só quero que acabe logo. É um problema. Exatamente. Exatamente. E o pior é que ontem eu estava assistindo aquele... A lenda do lobo do The Witcher, né? Me deu vontade de jogar The Witcher tudo de novo. Oh, meu Deus. Me tira esse negócio de mim, pelo amor de Deus. Você já jogou um? Joguei, mas eu joguei... Assim, querendo que acabasse. Porque é horrível jogar um hoje. Assim, é horrível. É horrível jogar o primeiro The Witcher hoje. Eu joguei só pra saber tudo da história. Que eu gosto muito. Eu li os livros e tal. Eu queria jogar o jogo. Você viu a sério, né? Explique. Vi também. O que você achou? Achei. Ok. Achei legal. A ambientação tá legal e tal. Meio sem pé nem cabeça um pouquinho. Mas achei legal. Vou esperar por você no Templo da Água na Floresta Esquecida. Nossa, que profundo. Olha lá, tem o Templo da Água aqui também. Olha lá. Ih, olha lá. Olha lá. Você sabia que... Zelda inventou tudo? Isso. Eu nem mais vou querer mostrar, porque eu não tenho o Templo da Água, né? Não sei. Tem que quebrar os bagulhinhos brilhantes e tudo. O Luizão comentou que esse lance de tempo depende muito do jogo. Porque a Persona 5 é longo e tá amando e tem outros... Ah, sim. Depende muito do jogo e depende muito do que você tá querendo jogar atualmente, né? Depende do seu gosto também. Não é só o jogo. Por exemplo, eu consigo tranquilamente passar 40 horas jogando Civilization. Tem gente que odeia Civilization. É, eu nunca joguei Civilization, mas eu comecei a jogar o Rimankai em July. E a minha forma é divertida. Porque ele tem tanta coisa pra uma pessoa que não jogou bem. É, tem que aprender. É, que é difícil. Mas a curva de aprendizado dele é boa, viu? Sim, eu achei que ele é bem explicadinho. O Civilization 5, o 6 melhora... Assim, essa questão. O Civilization 5 era bem complicado. Bem complicado pra meu voto aprender. Agora que é uma pessoa que está acabando com a história? Eu estou quebrando, transformando a ilha em um lugar bom. Um lugar do bem. Um lugar é uma família tradicional brasileira. Isso. Não, aí não é... Por amor de Deus. Calma. Cadê? Peraí. Por que eu não posso pegar isso? Ah, eu tenho que quebrar o trocinho ali primeiro. Vamos transformar a vila... Ah, agora tudo é lindo e verde. Parece muito a missão de MMO aqui daí. Quebre as audições pela vila A carroça do chapéu descoberta Ok O Arcanthus55 Chegou falando boa noite Esse jogo é pra qual plataforma? Boa noite Exatamente Crie karma derrotando inimigos corrompidos Restaurando o ambiente E encontrando frutas para seu hot comer Olha aí No menu melhoria use karma para desbloquear novas habilidades Que ainda pode melhorar suas habilidades básicas Ao infundir habilidades com hot Para criar ataques poderosos Ok Eu tenho 75 karmas Posso fazer nada com isso Você é carmeiro então? Sou carmeiro Eu quero guardar 100 para o martelo Novo chapéu hot disponível Ah eu quero um chapéu para o meu hot Comprar Cogumelo Que bonitinho Comprei E eu comprei dois Ah entendi Você compra dois Porque Eu tenho oito hot Beleza E os outros não ficam sem nada Tem chapéu para um bedel Olha só Foi family friendly Isso Seis horas Não é sexta-feira Não é papo da redação aqui não Ih ganhei um chapéu É sete horas Ah é verdade Já pode ser Já pode fazer o bullying Não Não pode Não? Ah não Fazer o bullying pode Tá beleza Eu ganhei um chapéu de pote Ah eu tenho que comprar o chapéu Vou comprar o chapéu de pote Agora eu tenho dois cogumelos e um pote Tá bom Olha lá ele está listando de cogumelos Beleza Tem outro aqui Que isso Ah trevo É outro chapéuzinho É um trevo Beleza Dinheiros Dinheiros não É dinheiros Tá Aí tem Dá para dar uma exploradinha Esse jogo é muito bonitinho Display Eu sei que dá para Ali Ali Por que Está vermelho Ah tudo que é azulzinho Dá para dar uma batidinha Tá Por que você está vermelho Ah eles comendo a frutinha Que bonitinho Eles estão com coragem É Só que não posso abrir É só você comer Que você fica com coragem Ah eu preciso de coragem Para abrir Não Ai tem que derrotar os inimigos Ai Beleza, beleza, beleza Foi, foi, foi Ah, ainda faltam cinco Porradão Tranquilo Ah, eles aparecem de um em um, então tá de boas ainda Na última porrada do combo De golpes fracos Ele dá uma atormentada pra trás Ele vai pra trás Uhul Ele não tem trava de mira, tá gente Eu tava tentando usar, mas não tem Pelo menos não era um R3, L3 Aí, agora sim Não já estavam, hein Bom, beleza Ah, abri aqui Nossa, agora dá pra comprar chapéu pra todo mundo Eita, caraca Boa, tamo rico Todo mundo ganhando chapéu Como é que eu ganho karma? Eu ganho a karma Ah, tô com 90 karmas agora eu vi Vai lá gente, vai tomar uma aguinha Ah não Só chacoalhar o bagulho pra pegar pedra Beleza Deixa eu ver se tem algum lugar aqui Tem até mais gente morando aí na velhinha Eles aparecem do nada O Marcelo chegou falando Salve galera do Vox Salve Marcelo Muito bem vindo Teleportar Ah, viagem rápida isso aqui? É Viagem rápida Tá, minha viagem rápida vai ser pra cá mesmo Viagem mais rápida que tem Depois eu vou testar a velocidade da viagem rápida Pra ver se tem loading Pô, no SSD não existe Então, exatamente Aí gente, vem comer, ó Tem uma coisa aqui pra vocês comer, ó Como é que chama eles? Eles não querem Não, então não como Acho que eu já tenho coragem Acho que isso serve pra aumentar a coragem, né? Comer, então não tem É, porque eu acho que eles não tem exatamente o nível de saúde Já que eles não morrem Então não é que vocês? Ainda bem Eu ia ficar muito triste se esses bichinhos morres Pois é Beleza, acho que aqui não tem mais nada Ali tem um portalzinho fechando Opa Ah, achei um rote Agora eu tenho nove Já tem nove rotezinhos De quinze Os dentes, às vezes, são perturbadores Não falo assim Só porque eles não tem Não tem, como é que é o nome? Seguro odontológico? É, não tem Beleza É, vocês não tem Porque você não... Ai, que bonito Eles estão todos sentadinhos Uma chamezinha Meu Deus Ok Tem uma pedra lá em cima Será que dá pra usar o pulsar pra abrir? Dá Não dá Ela já tá ligada, eu acho Beleza Beleza E aí, nada? Não, tem que ativar essa bodega Tem uma reinforce no chão, hein? É, tem que ativar essa bodega Vamos ativar a bodega Pra ir pra cá, será? Aqui eu vou pra um mundo, é isso? Será? Pode ser Pra fase dois, sei lá Ele tá mandando eu ir pra direita Ah, tá Vila Passou o mouse, entre aspas, velho Árvore do talo Tá Vamos pra árvore do talo, então O João falou que vai esplanar Que a Luciana disse que não tava interessada nesse jogo Já que depois, no fim da live, vai ter que comprar pro PC Vai ter que comprar pro PC, sim Exatamente Ó, achei outro Oi Dez Boa, então achei de erros Eita Tá, pedra brilhando azul Não sei se cair nessa água vermelha é uma boa É, não é não Não é legal não É, não Não foi bom Sabe aquela morrida? É Não foi uma boa ideia não, gente Ah lá, eu tenho sem karma agora Agora eu vou pegar o martelinho R2 R2 Ah, garoto Agora sim, hein Agora o menino Tá, então não dá pra passar por aqui ainda Deixa eu ver se dá pra mudar os hots pra lá Acho que não tem o hots suficiente pra derrubar aquela preda Tá, já sabemos que não é uma boa ideia vir aqui Tá bom Vambora Você pode jogar os hots no... Que isso? E tentar sobre eles Imagina Ah não, dá pra ir pra lá Pera aí Tem uns esquemas aqui Tá me lembrando as nossas jornadas Você aguenta? Você aguenta? Essas paredas? Não, né? No raft Que a gente tava explorando Aquelas ilhas enormes É Pena que raft Não tem um upgrade Opa Esse mês que vem Vai fazer um ano Tá? Que sai o último Eu tô Eu tô triste É isso que dá Comprar jogo em early access Você fica esperando os upgrades saírem É só tristeza e decepção É só tristeza e decepção Ah, achei que eu ia ligar essa bagaça Ah, tá Aqui É, ó Os filminhos, os cutscenes são tudo em 30 fps O jogo em 60 É muito estranho É, é estranho Quando você não tá acostumado é estranho, né? É Por que será que não dá pra deixar isso em 60 fps? As cutscenes? Boa pergunta É Oh, agora é um velho bonzinho Mas esse poder Fadou muito tempo Trapped espíritas Língeram aqui Tão Tão Tragedia de nosso passado Você tem que ajudar essas espíritas se você deseja chegar ao chão da montanha. No caminho, eu conheci dois filhos. Eles me perguntaram para me ajudar a liberar um garoto chamado Taro. Eu não estou surpreso de que Vinny e Sayah te chamaram. Eles são filhos de filhos e fariam qualquer coisa para o seu irmão. Ele é um garoto. Ele é um garoto. Ele é um garoto. O nosso pai foi um garoto espírita. Minas tradições são diferentes. Mas ele ajudou muitos garoto espírita passar de vida para a próxima. Bonitinho Ah, lá agora é Majora's Mask Né? Mas, assim Sem o meme, ele parece Ter algumas inspirações Sim, sim Ganhei a Máscara do Taro Pressione para o lado esquerdo Para usar as Máscaras de Espírito Olhe através da Máscara para encontrar um caminho E abrir barreiras espirituais E revelar objetos de importância no ambiente As Máscaras de Espírito Ajudam a encontrar hostes escondidos no mundo Ok Tudo azul É um item parecido com o do Zelda também Que é a Lens of Truth Opa, tem alguma coisa ali Tem algo ali Eu não sei se o João está me zoando Ele falou que ele é inspirado em Zelda mesmo O estúdio já fez um curto homenageando Majora's Mask Mas não sei de nada disso Então não sei se ele está zoando a gente O João é um rapaz muito zoeiro Temos que tomar cuidado com o João Muito zoeiro Não sei se eu sou assim com esse rapaz Eu estou seguindo aquela bola ali Eu vou seguir aquela bola ali Vai lá Rapaz, a bola ainda está ali Ah, tá É uma grande máscara Então, né Oi, criança Ok, tá bom Utilizar a máscara O que é isso? O que é isso? Segue-a Talvez você vai levar o Skatoro Vai sim Opa Olha lá Ele indica os bagulho que dá para abrir Dinheiros Parece que tem o sentido do Joker Não tem como assim Ah, verdade Ok Não tem mais nada aqui Um armário Outro baú Não pegando dinheiros Comprar chapéu Comprar chapéuzinho Para usar Ó, tem coisa ruim ali Olha as coisas ruins Não posso entrar aqui, né Não, ai Dói Machuca Dá ruim Dá ruim Tá bom Então eu não queria entrar mesmo Tem que seguir essa bolinha dourada Mas calma Bolinha dourada Eu quero explorar um pouquinho Tem coisas boas Tem que pegar o loot Pelo amor de Deus É Ó, tem um cristal ali Peraí Peraí Tem alguma coisa acontecendo aqui Oi Por que você brilha azul? Vou pulsar Não deu em nada Deve ter que ter alguma coisa Vou mandar os hots Para você pegar Ou? Vamos macetar essa bodega Ah, ali Ali, ali, ali Ah não Só que eles vão chacoé E vai cair dinheiro Assim não Que a gente Acho que tem uma coisa ruim Não, é Não, não dá para mandar os hots Não E se eu mandar eles lá Para cima não? Não Acho que tem que ter alguma coisa Alguma ferramenta Alguma coisa nova Para pegar Tudo bem Ok E pra cá Ah, vamos seguir o bagulhinho Porque ali, ó Tem outra parede daquelas vermelhas Não vai dar para ir muito longe E aqui tem o chão vermelho do mal Olha lá É um vermelho do mal É o nome que tá aqui Peraí que eu preciso entender como esse maluco funciona Já sei Já sei Já sei Não, não Peraí que eu acho Peraí Eu preciso de coragem Aqui, coragem, coragem Tá, agora que tem coragem Eles voltam Olha lá, gente Me dá vida aí Me dá vida aí Agradecido Ai Bati no bagulho É Hum, tá Se eu uso os coisas Eles ficam com medo de novo Achei triste É Só dar forrada Cacetar a cabeça dos malucos também funciona bem É uma boa maneira de você ser um guia espiritual Você cacetar os espíritos Pra eles inventarem que tem que ir embora Exatamente Que modo melhor de você dizer que uma coisa tem que ir embora Se não usar a violência, não é? Exatamente Alguém está te ensinando o saco na sua casa Violência Exato Ih, rapaz Tem uma coisa nova aqui agora É uma lágrima da floresta Restauram temporariamente o hot em sua forma original Ah, eu tenho que usar isso aqui pra limpar Tá Pode atacar inimigos, destruir barreiras e remover a corrupção Tá Tá, pera Calma É difícil de controlar É difícil de controlar Tá, pera Ele bate Ele gira É ali que a gente tem que ir Ele é difícil de controlar Ou é só eu me acostumar É, não Ele é um pouquinho complicado Tá Peraí Dá pra fazer de novo, né? Graças a Deus Graças a Deus Vamos lá, querido Vem cá O Gujão falou que é só procurar por Ember's Lab e Majora's Map que é o primeiro resultado O curso E aí eu pesquisei e é um curso bem famoso até eu lembro desse curso aqui E aí eu acho que dá uma recriada em uma das ferramentas iniciais do mundo E é bem bonito o porto Então dá pra dizer que é bem inspirado por Zelda Boa Eu acho que vai ter coisa aqui Eu estou enganado Ou não, peraí Tá brilhando É então Ah, você pegou É o que tinha, você conseguiu pegar E se eu usar o bichão? Vai bichão É Tem que usar o bichão E dar umas porradas fortes Boa Olha aí Tem um novo hot Tendo que 11 agora? 11 Ok Acho que dá pra gente continuar Acho que é um exército de hot Over here, Kena Tem alguma coisa na terra Eu sei, muito bem Aposto que uma lágrima do fleste pode crescer aqui Tá, como, palhaço Tem alguma coisa ali Vamos olhar Vai lá Tá bom Sempre é essas, esses enigmas Ah, eu posso que dá pra ver tal coisa Descobre aí Fala aí, cara Ai, tem que ir Ah, tem que ir Vamos lá Vamos lá, gente Vamos levar essa bodega aí Os caras demoram pra trabalhar Olha aí Olha aí Agora tem gente falando que seria possível o Game of the Year, mas eu não sei, hein, o que você acha? Alguém, o que? Já tem gente falando que isso aí tinha potencial de Game of the Year, mas eu não sei se é o Game of the Year Hum Não sei Pra mim o Game of the Year até agora tá entre o Resident Evil Village e o Deathloop Eu acho que ele é médio, mas ele também não é um jogo de magnitude gigantesca que nem um Resident Evil Village É que o Resident Evil, é que o Deathloop, ele, o legal dele, ele é um ótimo jogo e tudo mais Mas o legal dele é que ninguém tava esperando muita coisa dele É, tinha muita gente de saco cheio com ele, que tinha muitos trailers É, tinha muita coisa, gente, pra quê? É que nem o Backfire Blood tá sofrendo do mesmo mal Todo dia tem alguma coisa Calma, gente Tipo, lança o jogo primeiro, sabe? Depois começa a lançar vários conteúdos, assim, mostrando dicas, mostrando conteúdo ideal Mostrando mais a história do lore do jogo Isso é legal Mas depois, velho É, porque senão o pessoal fica saturado Quando eu aguento mais esse jogo na minha frente Eu já nem um sou ainda O Kenner foi um que ele apareceu, aí ele meio que sumiu, todo mundo ficou muito curioso Ele foi adiado e tal Ele nem apareceu naquele showcase da PlayStation, inclusive Que todo mundo achou super estranho, acharam que ia ser cancelado, cancelado, não, adiado de novo É, eu imaginei poderia ser adiado, viu? Porque, pô, não aparecia naquele showcase Sendo que apareceu o Deathloop que ia ser lançado antes, cara Ó, agora temos uma viagem rápida aqui também Beleza, eu vou fazer o que eu tenho que fazer ali, depois eu vou usar E aproveitando, a gente já chegou aí na nossa primeira hora de Kenner Olha aí, chegamos então na nossa primeira hora de Kenner Vocês curtiram aí no YouTube, a galera que tá no YouTube aí Muito obrigado por acompanhar a gente A gente tá aqui, vai continuar aqui na Twitch jogando mais um pouquinho No que a Lu chama de a live secreta É secretíssima E muito obrigado a vocês que acompanharam Que estão acompanhando esses da primeira hora Estão gostando, deixem nos comentários Conversem com a gente Conversem nas redes sociais também Somos super abertos pra vocês virem conversar com a gente Na aba Comunidade, fiquem à vontade E a gente vai ter muito mais coisa legal Mais pra frente aí Com os nossos estúdios voltando A gente tá passando por reformas, como vocês sabem A gente já vem comentando isso Os nossos estúdios vão ficar prontos Aí vai ter muito uma coisa nova no Voxel Então, muito obrigado quem acompanhou pelo YouTube E a gente vai continuar aqui na Twitch Valeu Dá tchau, Luciana Dá tchau Tchau, Luciana Ok, tá bom Beijo Beijo